Olá, princesas e princesas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar os meus presentes de Natal. Assim, não foram muitos, mas foram, assim, presentes que eu vou usar muito e eu ganhei dinheiro. Então, depois eu explico essa parte pra vocês. E tem um presente que eu não vou mostrar nesse vídeo, que eu vou mostrar em outro vídeo. Então, né? Então, gente, deixa eu mostrar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, eu tô desmaquiadinha hoje, gente, um pouquinho só com o porquitinho, né? E, bom, o que que acontece? É, antes do vídeo eu queria que você deixe um like, se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho, você clica lá em inscrever-se, que vai ficar em cinza, escrito, inscrito e depois vai aparecer um sininho falando pra você ativar notificações. E é ali mesmo que você vai clicar. Todos os vídeos que eu fazer vai pro seu celular. O YouTube não está enviando, então sempre é bom, né, ficar ligadinho aí no YouTube e aqui no canal pra vocês verem as coisas. Então, se vocês querem assistir, vem comigo. Bom, gente, é... No Natal eu gravei um vlog, só que eu gravei do meu dia, porque eu não consegui gravar lá e eu queria, gente, eu tava mais na paz e eu não tava conseguindo, gente, porque a gente fez muita coisa no Natal, depois no outro dia, segunda-feira, eu mando o tempo de eu postar vídeo, terça... Eu estou editando o vídeo ainda, estou gravando este vídeo que vocês estão vendo na terça-feira, então eu tô editando, fazendo as coisas, então... Tudo que isso. Então, bora pro vídeo verdadeiro agora. Bom, gente, eu vou começar com o presente que eu ganhei do Papai Noel, então vamos lá mostrar pra vocês. Eu não sabia o que pedir, então eu pedi qualquer coisa mesmo, o que quiser me dar. Então, ó, eu ganhei uma lousa. Tem que ela não me divertir, sim, é uma pesada, eu consigo carregar ela com uma mão, mas é uma lousa assim, super boa, eu quero usar pra mim, em 2017, me organizar aqui no canal, organizar com a minha vida, nessa luzinha. Então, ela já vem com esses prendedores aqui assim, na lousa, ela já veio, ninguém colocou, ela já veio assim, pra você pendurar na parede. Então, eu já vou mostrar aqui, eu coloquei aqui numa sacolinha pra vocês, como que é. Eu acho que eu já tirei o plástico, onde fala que os centímetros e tudo mais, e aqui fala as coisas, e aqui atrás é azul, ó. Então, olha o cenário pra vídeo. Eu vou usar também como cenário pra vídeo, que eu posso, sei lá, fazer alguma coisa atrás. Eu acho que o cenário pra vídeo vai ficar bem legalzinho, sabe? Atrás eu quero escrever tudo assim, tipo assim, segunda, e sempre eu vou apagando. Eu não sei, gente. Em 2017 eu volto fazendo um vídeo, em 2016 mesmo, eu volto fazendo um vídeo do que eu vou escrever aqui. E eu gosto, a gente, quando tem prova, eu entendo melhor. Eu entendo melhor as coisas, eu explicando, sabe? Tipo, dando uma aula. E eu entendo melhor isso, eu, sabe? O que tarapaxil, eu falo. Então, esse vídeo aqui já tá saindo depois do Natal, mas tudo bem. Eu gosto de fazer isso, tá? Eu tinha gravado, só que eu vi que eu não apaguei o vídeo. Eu tava até de roupa de Natal, porque eu tinha acabado de voltar. Mas, enfim. Aqui, então... Aqui tem as coisinhas que vieram. Veio esse negócio, que você coloca na lousa, pra você colocar tudo bom. Pra você colocar as canetas. As canetas. E, gente, é... Vendo com isso, essas paredes aqui, tava o nome aqui, ó. De como que faz. Buxas. Aqui tem umas buchas. Eu acho que é isso, a bucha. É, né? Porque daqui é parafuso. Esse daqui são as buchas, ó. Esses negocinhos brancos. São as buchas. Então, já vem. Eu acho super legal, porque não precisa ficar gastando dinheiro depois com outras coisas. E eu fui na Calunga. Não sei se na cidade de vocês tem. Nem na minha não tem. Mas eu fui no shopping. E eu vi... Nossa, eu falo no baixo. E eu vi... A lousa. Não lembro se eu vi essa lousa. Eu acho que eu... Enfim. Não vi a lousa. E tudo mais. E... É... Eu vi esse daqui, gente. E se eu não me engano, tava 15, 14 reais. 16 reais. Isso daqui, gente. Tava um absurdo, gente. E eu comprei... Eu comprei não. Eu comprei. Então, vem duas canetas. Uma caneta... Vermelha. E uma caneta preta. Que pegam super bem. Eu usei um pouco a lousa. Só pra testar mesmo. Ela é super boa. Então... Ó. O apagador. E aqui tem tipo... O negocinho pra caneta entrar. Mas eles não rodam. Então, ó. E entra. E encaixa super bem. Bom, gente. No próximo presente... Eu vou mostrar... O que eu ganhei... Da minha tia. Bom, gente. Eu ganhei... Esta bolsa... Aqui. Super linda. Eu não vou usar ela como escola. Porque esse ano... Eu fiquei quase metade do ano... Usando... Uma bolsa de lado. E sempre doi aqui. Então... Esse ano... Dia de 2017. Eu vou querer... É... O coisa. Ah, gente. Eu acho que esse final de semana não vai ter vlog. Mas eu acho que... Do meu domingo... Eu acho que vai ter. Só que não vão sair, tá? Eu vou deixar. E talvez eu deixe segunda-feira também. Pra um dia relax. Mas vai ter uma surpresinha pra vocês aí depois. Do Bruto do Dia. Que vai acabar, infelizmente, dia 1º de janeiro. Então... Dia 1º de janeiro eu quero postar vídeo. E se não for, vai acabar dia 2. Mas tudo bem. Então eu ganhei essa bolsa. Super bonitinha. Da minha avó eu ganhei dinheiro. Ah, deixa eu só terminar de falar aqui. Ó, ela é assim. Não tem bolsos. Nem nada. Bom, gente. Da minha avó eu ganhei dinheiro. Então eu vou comprar as coisas que eu quero. Não foi... Nossa, assim... Eu não vou falar a quantidade, gente. Mas... Ela sempre me deu essa quantidade de dinheiro pra todos os netos, né, gente? Porque, assim... Não tem o que comprar. Então ela vai dar isso mesmo. Então, né? Então, gente. É... Eu vou comprar e eu passo o vídeo pra vocês. Bom. Eu não sei se vocês sabem. Mas no meu vídeo de brinco. Eu disse pra vocês que eu gostaria de um brinco de Pikachu. E... Minha tia me deu... O brinco de Pikachu. Coisa bonita. E, gente. Eu vou fazer... Nossa, eu vou fazer muito legal os vídeos de 2017, 2016, 2017. Tô cheio de planos pro canal. E eu fui numa lojinha de Xing Ling. E eu achei esses brincos de Bocafala. E eu achei super bonitinha. E meu pai comprou. E eu não sabia. Igual desse presente que eu vou mostrar em outro vídeo separado. Porque eu quero mostrar mais detalhado e tudo mais. Então, olha aqui. Tadã! Então, mais um pra coleção. Depois eu faço um vídeo mais mostrando mesmo. De amigo secreto que a mim tirou foi meu tio. Todo ano ele me tira. E eu tiro meu primo. Só que esse ano eu tirei meu pai. E esse ano ele me tirou. E eu ganhei essa blusa. Deixa eu colocar outra aqui. Tá escrito. Tá. Essa blusa aqui. Super bonitinha. E eu ganhei esse batom da Ken. Eu acho que eu já falei aqui do canal sobre a Ken pra vocês. Eu não me lembro. Mas eu acho que sim. E é a cor do mesmo batom que eu tenho. Só que o bom é que ele tá acabando. E esse daqui tá inteirinho. O próximo presente. O próximo presente. Gente. É no... No Halloween eu fui de Arlequina e eu queria uma blusa dela. Só que eu encontrei. Só que ficou muito larga. Depois chegou. Só que daí era o conjunto. E... Então. Aí veio de uma lojinha. E olha o que eu ganhei. Eu ganhei da minha tia. É a famosa blusa da Arlequina. Aqui fica curtinho mesmo. Aqui ficou longo. Ela só não é rasgada. E gente. Sabe do que eu faço parte agora? Desquadrão suicida. Mentira. Mas eu considero como... Eu faço parte desse quadrão. Eu considero isso. E o meu último presente quase que eu já falo tchau pra vocês. É esse chinelo da Ipanema. Gente. Ele é muito lindo. É de duas tiras. É... Tem nessa cor. Super bonitinho. Eu lembro de um comercial que fazia o beijinho aqui. Tá? Então eu ganhei esse. O da Ipanema. Eu nunca usei. Eu quero usar ele. O cheirinho é muito bom. Eu quero usar ele. Agora no verão a gente vai arrasar com ele. Então... É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu presente. Comenta aqui embaixo, gente. O que que você... Achou do vídeo. Vídeos que vocês querem que eu grave. Sei lá, gente. Comentem aqui embaixo, tá? Então foi isso. Um big beijo. E tchau. Tchau. Tchau.